Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, estamos hoje juntos, congregados ao redor, amada Mãe Maria, concluindo este mês de junho. Sejamos agradecidos por tudo aquilo que vivenciamos, sobretudo continue a ecoar em nossos corações o que devemos pedir, ter em nós os mesmos sentimentos do coração de Cristo. E assim fazermos-nos dele servos, servidores de todos. Ele, Cristo, fazendo-se servo, transformou de servos a nós em filhos de Deus. Com razão, é nele que colocamos a nossa firme esperança. Esperando que seremos curados das nossas enfermidades, por intermédio daquele que está à direita de Deus, Pai, intercedendo por nós. Se assim não fosse, nós não poderíamos ter esperança. Muitas e graves são as nossas fraquezas. Maior, porém, é o poder do remédio que nos é dado em Cristo. Poderíamos ter pensado que o verbo estivesse longe de unir-se ao homem. Estaríamos desesperados de nós mesmos, se ele não se tivesse feito homem e habitado entre nós. Atemorizados com os nossos pecados e com o peso de nossas misérias, o nosso coração fugiria para a solidão. Desesperaria. A palavra de Deus vem a fecundar em nós esta compreensão e esta convicção, porque esta é a direção da nossa salvação. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se quere, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Amados e amados de Deus, somos desafiados na nossa fé. Desafiados na nossa fé pela compreensão de que é nele Cristo que está a nossa força. E é nele que devemos depositar toda a nossa confiança. É a ele que devemos procurar. Como as multidões o procuravam e o seguiam, talvez sem compreender adequadamente quem ele era, mas intuindo a direção verdadeira da manifestação do amor de Deus. Por isso dele se aproximou o leproso. Como devemos todos nos aproximar porque somos todos necessitados. E é nele que está a resposta para a nossa vida. O leproso se aproxima e se ajoelha num gesto de reconhecimento de que é ele o Senhor da vida. E que é nele que se manifesta a força do amor de Deus. Pede, Senhor, se queres, compreendendo que a vontade de Deus está acima do seu projeto pessoal ou mesmo da sua necessidade. Se queres, tens o poder de me purificar. E o Senhor compreende que ali se abre um coração marcado pela força desta fé. Estende a mão, toca nele e diz, eu quero. Porque é na medida em que se faz a vontade de Deus e na medida em que a vontade de Deus se realiza, é que nós recuperamos a nossa interesa. Eu quero. Fica limpo. E no mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Chamando-nos a compreender a força da fé que devemos ter e da confiança incondicional que devemos depositar em Deus. Até mesmo quando nós somos chamados e desafiados a sofrer as demoras de Deus. O Senhor lhe faz a recomendação, não digas nada em ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. Importa o testemunho. De fato, diz São Gregório de Nícia no século IV numa homenia. Se Deus é a vida, quem não vê a Deus não vê a vida. Aquele leproso viu Deus em Cristo, por isso se ajoelhou, encontrou a fonte da sua própria vida. Mas, para que não se possa ver a Deus, tantos profetas quanto os apóstolos levados pelo Espírito Divino, atestam. Em que angústias, portanto, se debate a esperança dos homens, diz São Gregório de Nícia. O Senhor vem erguer e sustentar a esperança vacilante, assim como fez com Pedro. E faz com o leproso, faz comigo, com cada um de nós. Firmando-nos para que nós possamos caminhar nesta confiança profunda e abrirmos a ação de Deus e fazermos a sua vontade. Deus nos ajude a compreender assim que nós possamos tratar nossos desafios, nossas necessidades, nesta experiência bonita de confiança incondicional nele, ele Cristo, dizendo a ele, se queres, e ele quer o nosso bem. Supliquemos com toda confiança. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira, te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Amém.